A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Usa-se também a guardente. Quando eu falo dessa família, a gente fala de um orixá que acompanha Oxumarei, que é o arco-íris. E acompanha também Dambalauedo, que é a cobra, e Dambalauedo, que é a sua esposa, que estão sempre juntos. Aqui a gente tem o nome de Ossai, mas também conhecido como Agué. Agué. Agué aqui é um caçador que acompanha a Dambalauedo ou Oxumarei. Não se faz uma... as cantigas e as danças de Agué são muito similares às de Oxumarei. E se uma pessoa tiver duas pessoas dançando e for de Oxumarei, todas... ou de Aguéi, todas irão entrar em transe. Oxumarei, como pra nós, como eu já falei, tem um muito especial que se veste todo de branco. Chama-se Bafuno Beca. Sua roupa é toda branca, quando ele está em transe nas pessoas. Mas eu já vi o de minha neta. Ele é todo branco. É uma cobra toda branca. E o couro dela é branco. Essa cobra existe. Que a gente chama de cobra albina. Agora, no meu sonho, a cauda dela tem uma espécie de um chucário todo de prata. E ela tem, em volta da cabeça, tipo de asa, como a cobra naja. Todo de prata. No mesmo instante que ela se mexe, a cauda também toca. Essa é Bafuno Beca. Bafuno Beca é cultuado aqui na Bahia, no terreiro de Oxumarei. E temos uma história muito antiga e muito interessante. Porque aqui ainda não era urbanizada como é hoje. E o assentamento de Bafuno Beca ficava um pouco distante da casa de onde se fazia a cultu. Pedindo licença ao próprio orixá, ao próprio Bafuno Beca, da casa de Oxumarei. E de todos os seus integrantes. Então, eu tenho que dizer que nessa casa, o dono, o rei da casa é Bafuno Beca. Então, o assentamento dele era mais distante, onde tinha uma fonte que ele aparecia. E com o urbanismo da cidade, tiraram essa fonte. E o dono da obra teve muitos problemas quando tirou a fonte. E teve que fazer grandes homenagens a Bafuno Beca para que tudo voltasse ao normal. Devo dizer também que aqui, muito perto da gente, onde está sendo feito esse documentário, existe a casa de Candomblé mais antiga da Bahia, com documento, que é a Casa Branca. E quem sobe para a Casa Branca, onde era a Sanzala, vai ver do lado direito uma fonte. E essa fonte, ela tem um desenho de um Adão em volta. Todos os dias, os antigos me contam, em alguns modernos, que entre 5 horas da tarde e 6 horas da noite, saía, primeiro se ouvia um asuveio. Um asuveio, aquilo assoviando. E todo mundo, ninguém saía para o lado de fora. Ela chegava na janela e vinha, quando ela saía do mato, vinha rastreando, subia a fonte e desaparecia lá dentro. Todo mundo via aquela hora certinha. Agora, quando tinha curioso demais, ela não saía. Ela sempre cantava, sempre cantava. Não se via ela sair da fonte. Ela saía, talvez, de madrugada. E ia para o mato que circunda a roça. Agora, ela tinha o horário certinho de voltar e vinha assoviando. Aí, pelo assoveio, as pessoas olhavam, mas ninguém saía. Chegava na janela, ela ia passando. Então, é muito forte para nós, que somos nagôs, o culto, a Oxunareu Arco-íris e a Dambalau Edô e Dão Edô, a cobra. Devo dizer que junto deles tem o orixá Agé Ossan. Ossan, ele é o responsável pelo conhecimento das folhas. Ele sabe todas as folhas que servem para a doença. Mas ele não vem só. Eu tenho que dizer que a família de Oxunareu é grande. Já não são cobras. Já são, provavelmente, um inimigo pessoal, que são os caçadores. Mas todos são conectados espiritualmente. Porque tem caçadores que eles usam conhecer as plantas. Vocês devem ter aí um caçador chamado Zacayá. Nós temos no Benã. Aqui não temos, mas eu tenho quase certeza que no Haiti tem culto a esse Vodun Zacayá. Então, nós temos uma cantiga que fala de Oxunareu e Agé. Os dois saem para a floresta. Eles vão passear na floresta. Eles vão falar de seus poderes. Oxunareu fala dos seus encantamentos, do segredo que ele usa nos seus talismãs que tem na sua roupa. E Agéu fala das coisas que ele conhece que tem poderes. A gente canta. Agéu, 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 agéu. Agéu, 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 ag do Senhor das Folhas e de Dan, eles são tão poderosos, tão poderosos, que a gente não tem como explicar, a gente sente o seu poder, mas não pode medir, então em seguida os dois falam, que estão visitando a floresta e que estão catando folhas, catando saberes, catando encantamentos. A Gué vai procurar seu encantamento, sendo que Dambala o Edo, Dão Edo, ele sai em forma humana, toma a forma humana e vai procurar seus encantamentos. A Gué é humana, ele vai procurar o saber das folhas. Só que alguém encontra uma cabaça cheia de bebidas, oferenda, e ele bebe, ele bebe e dorme. Ele dorme sete dias, ele dorme sete dias, então eu sempre me emociono, porque eles estão no mato. Ele vai encontrar a cabaça e Dambala o Edo, e Dão Edo continua no mato. E aí ele diz, A Gué, A Gué, Tororo, e quer dizer, A Gué bebeu. A Gué, A Gué, Tororo, Magu, E Tororo, ele bebe e dorme sete dias. E ele só acorda quando Oxumarei vem do mato e acorda ele. Aí ele está dormindo e Oxumarei canta. A Iaiaia-parapa, A Iaiaia-parau, A Iaiaia-parapa, A Iaiaia-parau. E todo mundo dorme. Todos os orixás vêm. Porque essa é uma forma de provar os dois irmãos juntos. Oxumarei, O Dambala o Edo, e A Gué, que é Ossain. Um convive com o outro. Um é irmão do outro. E estão sempre muito juntos. Não se pode ter a presença de Dambala o Edo e Dão o Edo no Brasil, Oxumarei, sem a presença de A Gué. E dificilmente A Gué vem e vai dançar e não vai buscar seu irmão Oxumarei. Isso é uma das histórias. Essa, a dança de A Gué aqui no Brasil, ele dança assim, com esse movimento. Ele tem, tipo, uma pequena lança na mão. Quando a gente canta. A Gué, o Edo e o Alérico, para que solda o Vitivo. Oxumarei já dança. O Vitivo Alérico, para que solda o Vitivo. Os dois irmãos, a guerra, vitibô alérico, para que sordão, vitibô alérico, para que sordão, chumar, vitibô alérico, para que sordão, vitibô. Ele mostra a relação entre o céu e a terra. Aí quando os dois cantam, aí sai, cada um no seu caminho, e o outro vai para a floresta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti